OUVIRAM ISSO? OUVIRAM ISSO? Não, como? Isso aí! OUVIRAM ISSO? OUVIRAM ISSO? OUVIRAM ISSO? OUVIRAM ISSO LIMITAS DEL VIVAS Ó, BORN! Queremos te machucar. Não, 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 não. O que quer comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, não me acordei. Qual o seu nome? Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Ele Altíssimo. Não, não, não. Ele Altíssimo. Nós amamos morrindas. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL